Alô, me serva até as ordens? Não, minha senhora, infelizmente nós não estamos mais aceitando reservas. O restaurante está completamente lotado e com lista de espera hoje e amanhã. Mas se a senhora quiser fazer uma reserva para depois de amanhã, é claro, é só dar o nome e o telefone. Tá certo. Seis pessoas não fumantes. Nós teremos o maior prazer em recebê-los. Até lá. Isabel? Ei, Nazaré! Tirceu de Castro, como vai? Foi a Cláudia quem lhe disse que eu vim aqui? A Claudinha, não. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Está sozinho? Não, não. Eu estou aqui a trabalho. Eu vim fazer uma reportagem sobre o escândalo que houve aí no restaurante. Você não ouviu falar? Infelizmente, a minha filha trabalha aqui. Ah, a Claudinha comentou. Aliás, eu podia até aproveitar e pegar um depoimento seu sobre esse escândalo. Ia ser muito interessante. Agora? Como mãe de uma funcionária do Messie Vatel, o que você acha do escândalo? Eu preferia que a minha filha estivesse bem longe daqui. Mas ficou provado que o rapaz é inocente, né? Onde é fumaça, fogo. Vou entrar. Peraí, Nazaré. Eu vou lá com você, porque meu fotógrafo está aí dentro e ele vai aproveitar para fazer uma foto sua para ilustrar a matéria. Vai sair na primeira página do jornal amanhã. Uma foto minha na capa do jornal? Isso. E eu garanto que vai sair com muito destaque. Ih, lembrei. Tem que ir. Tchau. Peraí, Nazaré. A foto na primeira página do jornal. Foto na primeira página. Depois alguém que viu aquele maldito programa me reconhece? E aí? Tem que tomar cuidado com esse jornalista. Tem mais um que apareceu para me apurrinhar. A senhora está passando mal? Está sentindo alguma dor? A senhora foi assaltada, é isso? Calma, calma. Calma, calma. Respira fundo. Você quer que eu... Quer que eu chame um médico? Quer que eu ligue para alguém da família? Por favor, fala alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu vou pegar um copo d'água. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Você acalma. Calma. Olha, se a senhora se acalmar, a senhora pode me contar tudo o que aconteceu. Mas... Calma. Calma. Se o senhor se me derrubou, me derrubou. Desculpa, não vou poder te atender agora. É que essa senhora entrou aqui e começou a chorar. Ela é... Desculpa, desculpa. Ela é minha mulher. Nós tivemos uma discussão na rua. Ela saiu correndo e entrou aqui. Tudo bem. É que ela tá muito abalada. Ela não conseguiu dar uma palavra. Meu bem. É melhor a gente ir. Eu acho melhor a gente ir. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não pode se precipitar, sim. Eu te falei. De uma hora pra outra. Vem. Vem comigo, vem. Eu preciso ter calma. Tá calma. Calma. Vem, meu amor. Eu vou te levar daqui. Vem, vem comigo, vem. Vem. Vem.